Olá, nação de Tricolor, quem tá falando é o VG, tô aqui com o Carlos Henrique, o Pau Pau, nosso puxador, certo? Galera, a gente tá finalizando aqui a montagem de Mosaico, certo? Segundo dia, aos 47 segundos tempo a gente bateu a meta, então vai ter sim Mega Mosaico, em todos os setores da Arena Castelão, onde tiver torcida de Fortaleza, vai ter Mosaico, vai ter placas, certo? Então é muito importante que todo mundo entre cedo, o jogo é 9 e meia, dá pra você sair do trabalho com calma, chegar, entrar e se espalhar, galera. Em todos os setores, em todos os blocos da Arena, vai ter frase, vai ter desenho, então é muito importante que o estádio esteja completamente chapado, galera. O time entrou em campo, o primeiro jogador entrou, todo mundo levanta a placa, ó, segurando a parte de cima, galera, porque segurando a parte de cima, a placa fica visível, certo? Então o time entrou em campo, todo mundo levanta as placas, certo? Lembrando também, galera, a gente tá com 91% da nossa meta, bateu os 100%, corredor de fogo, certo? É, do mesmo jeito que foi ano passado, somente até o sinal do cruzamento da Pompilho Gomes com a Paulino Rocha, pra trás, certo? Da ponte pra cá. É, galera, o ônibus vai vir chegando, quando o ônibus passar na sua frente, você acende o pisco ou sinalizador. Às vezes o ônibus tá lá no começo e o pessoal lá no final já acendeu. Então, pra dar um efeito massa, o ônibus passou na sua frente, você acende seu pisco, acende seu sinalizador, sinalizador, não passa daquele sinal, certo? Passou daquele sinal, é passível de mútuo. Como o VG falou, vamos seguir todas as recomendações, porque o torno do Fortaleza não é espectador. Ele faz parte do espetáculo. A gente torce Fortaleza 24 horas por dia. O Fortaleza precisa de 90 minutos da nossa vida, torcendo, cantando e vibrando os 90 minutos. O estádio inteiro é uma só voz. O time entrou em campo, galera, como o VG falou, levanta a placa e vai ser cantada a música Vamos Pra Cima Leão, que é aquele pedido, né, do campeonato, beleza, família? E depois a gente vai cantar o I na Capela e depois todos os nossos sucessos vamos cantar os 90 minutos de apoio ao Fortaleza Esporte Clube.